Então, vocês todos são muito bem-vindos aqui. Bom, nós vamos apresentar hoje a palestra sobre software educacional livre para dispositivos móveis. Após a palestra, por favor, avaliem a nossa apresentação no Macadu, que vocês receberam. Então, esse projeto, o software educacional livre para dispositivos móveis, é um projeto do professor Paulo Francisco Slompe, que está ali na mesa, que faz parte do corpo docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Próximo slide, por favor. E aí, eu sou o co-autor, que eu sou um bolsista, o André Ferreira Machado. Vocês já devem ter ouvido falar de mim, eu sou meio polêmico na internet. E eu sou aluno do curso de licenciatura em matemática. Na verdade, eu vou me formar, pegar o meu diploma, agora em agosto. Então, já é uma caminhada que eu estou terminando. Ah, melhorou. Ótimo. Então, a nossa palestra é sobre software educacional livre para dispositivos móveis. Próximo slide. Próximo, por favor. Então, a primeira parte é sobre software educacional livre saindo da prisão. Como assim saindo da prisão? Próximo slide. No caso, o que é, a gente tem que definir primeiro o que é software educacional livre. Software educacional livre, ele é um software que defende os usuários de software, e não as empresas de software. E essa defesa ocorre a partir das quatro liberdades fundamentais dos usuários, que é, para usar o software para qualquer finalidade, para estudar o software para aprender e compreender, para modificar o software e adaptá-los para mim e para os outros, e para redistribuir livremente esse software, beneficiando toda a comunidade. Aí, no próximo slide, então, nós temos o objetivo do nosso projeto, que é reunir informações sobre softwares educacionais livres que estão dispensas na internet, e assim beneficiar professores, estudantes, pais e internautas em geral, e depois criar um espaço de construção coletiva para compartilhamento via wiki. E aqui eu faço uma grande observação, que é o seguinte, nós classificamos o software educacional livre como um software que pode ser utilizado certamente para a aprendizagem, o ensino-aprendizagem, de um conteúdo curricular escolar. A gente fez essa restrição desde o início do nosso projeto, por quê? Porque, senão, a gente iria chegar à conclusão de que todo o software que existe pode ser educacional. Então, por exemplo, o LibreOffice. O LibreOffice, vocês podem dizer que alguém, um aluno, poderia pegar o writer do LibreOffice e, com ele, redigir uma pesquisa escolar. E, portanto, nesse sentido, o LibreOffice e o writer seriam um software educacional livre. Mas o mesmo writer, alguém poderia utilizar, por exemplo, para escrever uma proposta de venda. E, nesse caso, ele não seria mais um software educacional livre. Então, a gente tirou esses softwares, como o writer e outros, que não têm uma abordagem totalmente educacional do nosso projeto. Então, a gente restringiu. No próximo slide, a gente pode ver as etapas do nosso projeto, onde a primeira etapa, que ocorreu em 2013, foi em relação à Wikipédia. A segunda etapa, em 2015, foi em computadores de mesa. Na verdade, foi em 2014, 2015. A terceira etapa, de 2016, que é essa que eu vou falar agora, tem em relação a celulares e tablets. E a quarta etapa, que nós estamos atualmente desenvolvendo, tem a ver com traduções. Daí, depois, agora, eu vou explicar cada uma dessas etapas. Próximo slide, por favor. Então, a primeira etapa 1, que foi o projeto 1, foi na Wikipédia, que é o software educacional livre. Próximo slide. O que é? Por que publicar na Wikipédia? A Wikipédia, de acordo com a Alexa, é, atualmente, a sétima página no mundo mais visitada, na internet, e a décima terceira mais visitada no Brasil. Então, publicar algo na Wikipédia, dá visibilidade ao conteúdo que se está publicando. Próximo slide. No caso, a gente fez, em 2013, a tradução de aproximadamente 80 artigos da Wikipédia em inglês, da categoria software educacional livre. Por que surgiu essa necessidade? Porque a gente viu que havia essa categoria free educational software na Wikipédia em inglês, mas não tinha uma categoria correspondente na Wikipédia em português. Então, nós criamos a categoria software educacional livre, e, inicialmente, nós traduzimos mais de 80 artigos sobre softwares educacionais livres que estavam na Wikipédia em inglês para a versão em português e colocamos nessa categoria. E, durante esse projeto, surgiu a ideia de sistematizar alguns desses programas em uma tabela dinâmica. Então, o próximo slide, que daí foi o próximo projeto, a próxima tabela do projeto, que é uma construção de uma tabela dinâmica de software educacional livre. Por que uma tabela dinâmica? Qual é a diferença entre uma tabela estática e sem interatividade? Então, o próximo slide, eu tenho aqui uma captura de tela da tabela, que é uma tabela que, inicialmente, foi feita utilizando HTML, e depois a gente traduziu para o formato Wiki, porque o próprio professor Slomp mantém uma Wiki, software educacional livre na educação, e nós colocamos essa versão Wiki nessa Wiki do professor, para que todos pudessem contribuir. Então, é uma tabela dinâmica que tem as seguintes colunas. A primeira coluna é a área do conhecimento, onde ela fala qual é a base curricular, a matéria, no qual aquele software se encaixa. Perceba que cada matéria tem cores diferentes, que facilitam a identificação visual. Depois, em área de ensino, nós colocamos, de acordo com o nosso julgamento, o lugar onde ela é mais adequada, no caso, o ensino em educação infantil, anos iniciais no ensino fundamental, anos finais no ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Depois, o nome do programa e página oficial. Então, aqui nós temos o nome do programa com o link para a página oficial deles. Download para as versões Windows, Linux e Mac, para o código-fonte, qual é a licença que esse programa tem, qual é o idioma da interface, e se ele tem ou não o artigo da Wikipedia. Se ele tem, nós colocamos a sigla do idioma, PT para português e EN para inglês, e também tem alguns em espanhol e francês. E aí, nós também colocamos link para esse artigo. Então, essa foi a segunda etapa do nosso projeto. Próximo slide. Aqui está um link para a página permanente da tabela, que depois a gente mostra para vocês. Não sei o que é que eu mostrei agora. Acho que depois. É, depois a gente mostra. Então, próximo slide. E aí, o projeto 3, que é esse que nós estamos fazendo, é uma outra tabela dinâmica, que é para aplicativos educacionais livres. Ou seja, é uma continuação do projeto anterior. Por quê? Próximo slide. Hoje temos uma grande difusão de aparelhos móveis na população. O IBGE, inclusive, recentemente, liberou uma pesquisa, onde ele revelou que, no Brasil, hoje, atualmente, a principal forma de acesso à internet, hoje, não é mais o computador, mas sim o smartphone ou o tablet. Porém, mesmo assim, o acesso à internet permanece fortemente restrito. Ou seja, aqui em Porto Alegre, que é uma grande capital, região metropolitana, o acesso à internet é ainda razoável. Mas, se vocês vão mais para o interior do Brasil, é praticamente impossível ter uma conexão da internet ou ter uma conexão à internet de qualidade. E, ainda por cima, 71% das linhas móveis são planos pré-pagos. E aí tem isso, que entra na restrição, onde o cara tem o acesso à internet no seu dispositivo móvel, mas ainda tem, por exemplo, um limite de dados, que daí ele tem que cuidar do que ele navega para não extrapolar o limite. Então, próximo slide. Aqui está a nossa tabela, que é bem parecida com a anterior. A diferença é que nós tiramos algumas colunas, botamos somente a versão Android com o código fonte. Por que isso? Próximo slide. Por quê? A gente pesquisou os mais de 1.700 aplicativos que haviam disponíveis no fdroid.org. 1.800. Por que o fdroid? Porque o fdroid, hoje, é a única, digamos assim, entre aspas, loja, mas seria, na verdade, repositório de aplicativos 100% livres. Porque hoje, por exemplo, a Google Play Store, ela não aceita aplicativos sob GPL. Você não consegue enviar para a Google Play Store um aplicativo sobre GPL. Então, o que muitos desenvolvedores de aplicativos fazem? Eles mandam o aplicativo para a Play Store com uma licença do tipo Meet ou Apache e depois mandam para o fdroid sob a GPL. E o fdroid não é apenas um repositório. Eles também reempacotam aplicativos. Por exemplo, se o aplicativo, o cara fez um software livre, mas colocou aquele AdMob que é para exibir anúncio no aplicativo, para monetizar o aplicativo, o fdroid remove esse anúncio e reempacota também o aplicativo para o usuário final. Além disso, se eles não conseguem remover alguma, que eles são de anti-recurso, anti-factor, como, por exemplo, o rastreamento, eles avisam na página do aplicativo que ele possui algum recurso indesejado. Aí, assim, o fdroid tem uma categoria chamada Ciência, Educação e Criança. Mas nós fizemos questão de analisar todos os aplicativos, porque, de acordo com o nosso critério, tinha aplicativo que não estava sendo categorizado como educacional, como, por exemplo, os jogos e produtividade, que nós julgamos que poderia ser educacional. Próximo slide. Além disso, nós pesquisamos na própria Play Store, no A Open Source, que é outro repositório de aplicativos open source, no Fórum XDA, que, quem conhece, sabe que é uma das maiores fontes para desenvolvedores Android atualmente. A gente encontrou, inclusive, nessa página aqui, uma lista enorme de softwares open source e livres para Android. Pegamos o que eram educacionais. O Prism Break, que surgiu após o escândalo da NSA. E o Droid Break, que foi inspirado no Prism Break. Inclusive, o Droid Break, ele é o quê? Ele é nada mais do que o mesmo FDroid, só que com uma interface mais agradável, mais aberta aos padrões atuais. Então, próximo slide. O professor fala do RUT. Não, eu lembrei de falar que os aparelhos Android, com o sistema Android, eles vêm de uma forma que o usuário não consegue fazer todas as coisas. Por exemplo, desinstalar aplicativos que rastreiam, que fica armazenado lá nos Estados Unidos, se eu baixei um programa no meu celular, no meu tablet. Então, qual é a forma de tomar o poder, digamos assim, do usuário em relação ao seu aparelho? É o RUT. Tem várias páginas na internet, muitas páginas, que ensinam a fazer isso. Então, a gente pode desinstalar esses aplicativos que vêm de fábrica, da própria Google, ou do fabricante Samsung, do aparelho, Motorola. O usuário comum não consegue desinstalar programas de rastreamento. Então, fazendo o RUT, é possível tomar o poder do aparelho, que é sequestrado, vem de fábrica, de forma que o usuário final não consiga fazer todas as coisas que ele pretende. E aqui no Linux, tem alguns programas também tem indicações na tabela, tem alguns aplicativos que permitem instalar no aparelho celular ou no tablet uma distribuição. Debian, Ubuntu, Fedora, tem algumas coisas bem interessantes que dá para fazer nesse sentido. Exatamente. Esse é um ponto importante, porque, assim, muitos podem dizer também por que na tabela nós não colocamos para Windows Phone e para iPhone. Porque é a mesma coisa. Porque esse sistema, esses dois sistemas, eles não são livres. E também tem muitas restrições. A Apple, por exemplo, é uma das empresas que simplesmente não permite que aplicativos sobre licenças livres sejam enviadas para a sua App Store. Portanto, não tem motivo de colocar o sistema da Apple, o iOS, nessa tabela. E o Android também, ele não é totalmente livre. Ele é composto de várias camadas, onde o único componente do Android que está sobre a licença GPL é o kernel Linux. O resto do Android geralmente está sobre uma licença MIT ou Apache. E ainda por cima, em cima das camadas básicas do Android, existem ainda os serviços proprietários da própria Google e também, muitas vezes, do fabricante, que bota uma interface, bota algum aplicativo adicional. Inclusive, eu estava lendo recentemente no CDNet que a Google está planejando, talvez lançar uma versão proprietária do Android. Porque o que acontece hoje com o Android é o seguinte. Hoje, quando a Google lança uma inovação no Android, geralmente, essa inovação é colocada dentro dos aplicativos proprietários da Google e não no Android em si. Então, o Android está ficando um sistema cada vez mais básico. A grande inovação, entre aspas, está vindo da parte proprietária da Google. Bom, então, avança dois slides aí, por favor. Isso aí foi uma matéria que saiu no Jornal da Universidade, publicado pela URGS, sobre esse projeto que nós estamos fazendo de catalogação de softwares educacionais livres para dispositivos móveis. Próximo slide. E aí, agora, temos o projeto quatro que nós estamos realizando, que é a tradução e a localização de softwares educacionais livres para dispositivos móveis em português. Por quê? Porque a maioria dos aplicativos do projeto que foi lançado em 2016 e que a gente fez em 2015 está em inglês, como vocês podem ver na própria tabela que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, a gente viu o quê? que, para a realidade brasileira, isso é ruim, porque lá existem, por exemplo, aplicativos interessantes de educação infantil e ensino fundamental que estão em inglês e a gente sabe que hoje o idioma é uma barreira ainda para muitos estudantes. Então, nós pesquisamos como traduzir aplicativos para Android e nós estamos iniciando a tradução desses aplicativos. Está aí, ano que vem, provavelmente, o professor Slomp e eu, e talvez outro bolsista, porque eu estou saindo agora, vamos vir aqui para falar do nosso trabalho. Então, próximo slide. Ok, então agora a parte de dúvidas e questões. Eu estava pedindo que no slide clicasse no endereço ali para exibir a tabela na internet mesmo e não a captura de imagem. Está aqui a tabela. Se der para rolar um pouco mais para baixo a página, um pouquinho mais. Aí. Está bom assim. Aberto para perguntas, questões. Diga. 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 o projeto que a gente fez há dois anos. Sim. O início da apresentação, a gente mencionou alguma coisa a respeito da Wikipédia e que foi basicamente a tradução de artigos em inglês para a língua portuguesa dentro de uma categoria. No rodapé da Wikipédia tem a possibilidade dos artigos serem categorizados. por exemplo, a categoria flores. Aí tem margarida, rosa e tem um artigo sobre a margarida, outro artigo sobre a rosa e embaixo lá tem a categoria flores. E, então, em língua portuguesa não existia. O que a gente fez agora com a tabela depois do processo com a Wikipédia foi colocar no mesmo software da Wikipédia que chama MediaWiki com a instalação local aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul na URIX e, então, a gente publica o que quiser. Não tem qualquer tipo de restrição no sentido de que a Wikipédia é organizada. Tem regras de funcionamento não pode escrever de qualquer jeito, tem que ser uma escrita, digamos, enciclopédica e também os assuntos têm limitações. Eu considero interessante nesse sentido de que haja um regramento na Wikipédia. E a gente com mais liberdade daí instalou o mesmo software aqui e publicou a tabela nesse sentido dá para voltar a exibição da tabela? Não sei se respondia a questão. sim, sim. É o sistema de moderação da Wikipédia que é principalmente está escrito as regras e essas regras são construídas pela comunidade ao longo dos anos. Então, tem alguns, digamos assim, pessoas mais antigas e que, por seu trabalho, por sua dedicação, pela qualidade do seu trabalho, se tornam editores da Wikipédia e daí formam um conselho de três ou quatro editores para, se tiver alguma dúvida, dirimir alguma dúvida sobre a publicação de uma página. Mais questões? Tchau. 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 Obrigado. Bom, assim, ó. Bom, eu considero que hoje a questão de dispositivo móvel na sala de aula é uma realidade, ponto. Ela não pode ser ignorada, né? Embora hoje ainda existam várias correntes contrárias a isso. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem uma lei, que se eu não me engano é de 2008, que simplesmente proíbe a utilização de todo e qualquer dispositivo móvel, tipo celular, em estabelecimentos de ensino do Estado. Então, claro, a gente sabe que teve vários motivos para eu colocar essa lei, mas também é um retrocesso e também atrapalha, por exemplo, quem quer fazer pesquisa acadêmica sobre esse assunto. Então, em relação específico ao smartphone na sala de aula, ao dispositivo móvel, eu digo o seguinte, essa questão é muito polêmica. Por quê? Porque hoje todo mundo pode ser seu professor. Então, assim, eu tenho a minha licenciatura. Eu recebi a minha formação pedagógica e específica para lecionar aulas de matemática. Mas hoje, por exemplo, qualquer um pode pegar e publicar um vídeo no YouTube ensinando a como fazer determinado tipo de conta. Só que daí, qual é o problema? Essa pessoa que está publicando, na maioria das vezes, ela não vai ter a formação matemática e pedagógica para transmitir aquele conteúdo. Então, esse é um dos pequenos, é um dos pontos que tem a ver com a qualidade do conteúdo. E outro ponto é o seguinte, hoje, nós estamos desperdiçando o nosso poder computacional. Se a gente for considerar, por exemplo, que o homem foi à Lua com um computador que controlou a Apolo 13, era, não, acho que era outra Apolo, bem, a nave que foi à Lua, ela tinha um poder de processamento deles, hoje, qualquer calculadora de 1,99 tem um poder de processamento maior que aquele computador, a gente vai ver que a gente está desperdiçando. Por quê? Hoje, o aluno, ele utiliza o smartphone na sala de aula para assuntos alheios ao que o professor está ensinando. Nem o aluno, nem o professor, atualmente, perceberam que o smartphone pode ser um aliado no ato educativo. O professor e o aluno têm que se adaptar. Por quê? Nós catalogamos todos esses aplicativos, a maioria dos professores não sabem que eles existem. Então, o smartphone tem que ser transformado em um aliado. Eu dou um exemplo que, alguns meses atrás, por exemplo, nós estávamos em uma aula de equações diferenciais e nós não sabíamos como, o nosso grupo, como resolver uma integral. Bom, essa não era a questão. A questão não era resolver a integral. A questão, a integral, fazia parte da questão. Então, eu peguei o meu smartphone, acessei um site, aquele, vocês já devem ter conhecido falar, o Wolfram Alpha, e eu consegui resolver aquela parte da integral. Isso é que o aluno tem que fazer. Não, tipo assim, pegar um aplicativo para fazer o seu dever de casa, para fazer a sua atividade, para auxiliar a atividade, para auxiliar ele a chegar em uma resposta. E isso não vai ser feito da noite para o dia. Isso, o professor vai ter que desenvolver uma atividade em cima disso. Porque não é só, tanto com o aplicativo de mesa, quanto com o aplicativo de telefone, tipo assim, ah, pessoal, peguem o smartphone, abram esse aplicativo educacional e se virem. Não, isso não é educação. Aí não vai ter aprendizado nenhum. O professor tem que pegar no aplicativo, a gente catalogou mais de 300 e vê, esse aplicativo, ele tem um propósito, ele pode servir ao que eu estou ensinando, sim ou não? Sim. Como é que pode ser utilizado isso por mim e pelo aluno? Ah, de tal forma. Ok, então vamos fazer uma atividade, propor uma atividade ao aluno, para que ele possa utilizar esse aplicativo de alguma forma, que ele possa aprender o conteúdo. Porque só largar o aluno na frente do aplicativo, não vai ter muito resultado. Ah, tem perguntas aqui, professor. Ah, o que é isso? Ah, tá. Neste levantamento estão sendo identificados softwares livres que atendem requisitos de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais? Sim, nós colocamos uma categoria na tabela sobre aplicativos voltados à acessibilidade. Vocês chegaram a fazer algum trabalho com as escolas ou professores? Não. Embora, né, professor, tenha feito, a gente tenha entrado com, descoberto um artigo de uma professora, acho que do Ceará, né, ou da Bahia, que utilizou a nossa tabela numa outra pesquisa, mas diretamente com os professores, não. Vocês estão traduzindo aplicativos para português. Há mais alguém da área de informática auxiliando ou está fazendo vocês mesmos? Não, gente, é só a gente. Só a gente. Na verdade, nós descobrimos, nós pesquisamos como que é traduzido, como se dá o processo de localização e internacionalização do vocabulário padrão do Android, né, e ainda a gente descobriu que é necessário colocar um determinado arquivo com uma determinada sintaxe em uma determinada pasta e é isso que nós estamos fazendo, né. Aí nós estamos disponibilizando localmente e também estamos enviando para o GitHub, preferencialmente, que é onde está o código da maioria dos aplicativos, e aí nós estamos vendo se os desenvolvedores vão aceitar colocar aquilo na sua, no seu branch principal, alguns aceitaram, alguns ainda não, ano que vem vão ter os resultados. Como vocês percebem a Wikipédia e o preconceito contra a veracidade das informações, visto que vocês escolheram esse local para realizar o trabalho? é, assim, a gente teve muita, alguma dificuldade em publicar essa tabela, inclusive o que eu não falei é que essas tabelas, elas estão disponíveis em vários idiomas, além do português, a gente fez inglês, espanhol, italiano. E, assim, ó, em uma, em algumas delas, a gente publicou nas Wikipédias em outros idiomas e, simplesmente, eles apagaram porque disseram, não, isso aí é a Wikipédia não é site download, isso aí é spam, etc., e a gente teve que colocar localmente. E a gente viu que, sim, existe um grupo na Wikipédia que faz um determinado controle sobre o que aparece na Wikipédia, né, mas isso é comum de qualquer sociedade, né, se a gente não puder publicar na Wikipédia, vamos publicar em algum outro lugar. Nesse levantamento estão sendo identificados softwares livres que atendem requisitos de acessibilidade... Ah, já foi. Acabou, então? Acabou. Mais alguma pergunta? Em relação à publicação na Wikipédia, as restrições? As restrições são nesse sentido de que a Wikipédia é uma enciclopédia, né, e uma enciclopédia tem determinadas limitações de conteúdo, né, não pode publicar tudo o que a pessoa quiser. A Wikipédia, às vezes, as pessoas podem pensar assim, ah, vou lá e crio uma página e publico o que eu quiser. Não, não é assim, né. Então, essa é uma das questões. E a Fundação Wikimídia tem projetos derivados da Wikipédia, que um que chama Wikiversidade, que é bastante interessante, e que daí tem uma liberdade maior do que a Wikipédia. A tabela está publicada nesse ramo da Fundação Wikimídia, que chama Wikiversidade. Então, se a Wikipédia não é um site para baixar, que indica ali centenas de endereços para baixar programas, a Wikipédia não é isso, e a nossa tabela tem essa característica, né, bom, então, tem um projeto derivado da Wikipédia, e que é possível, então, fazer isso, né, publicar a tabela num projeto derivado. Tem vários projetos derivados bastante interessantes. Por exemplo, a questão das imagens, que é o Commons, né, dá para publicar bastante material, né, e colocar para uso com a licença Creative Commons, que a Wikipédia publica todo o material, ou seja, disponibilizar aquele conteúdo, aquele material de forma integral, né, para as pessoas poderem utilizar. e fazer uma construção coletiva, compartilhada do conhecimento. É, relembrando aí que utilizem o aplicativo Macadu para avaliar a palestra, a nossa atividade de hoje. Mais perguntas? Nós preparamos uma apresentação bem enxuta para deixar tempo para as perguntas. Só deixa eu dizer o seguinte em relação aos aparelhos. Eu e o André, a gente não é o usuário aquele que está o tempo todo conectado e usando o celular e essas coisas assim. Eu, pelo menos, o André, tanto quanto eu saiba, né, Eu, pelo menos, eu uso muito raramente esses aparelhos e o que a gente fez, na verdade, foi o seguinte, um projeto de sistematização de informações, de coleta de informações, de seleção dessas informações e organização. Então, a gente sistematizou dados que anteriormente estavam dispersos na internet e a gente fez até, em um certo sentido, um trabalho de obsessivo, de pessoa obsessiva, né, de catalogar, de organizar informações que anteriormente estavam espalhadas, dispersas e com dificuldade, por exemplo, para a comunidade escolar, para os professores, para os alunos, ter acesso e fazer esse trabalho de seleção. Então, basicamente, a tabela, tanto para computadores de mesa, os programas educacionais livres, quanto para dispositivos móveis, consistiu em ter critérios, estabelecer critérios, né, e o critério fundamental é de que seja software livre, diferenciar, portanto, software livre de software gratuito. Às vezes, teve alguns, vários programas que é complicadíssimo para uma pessoa leiga saber se aquilo é software livre ou se é software gratuito. Então, na tabela só tem software livre. Ou seja, a gente pesquisou todos os mais de 300 aplicativos dessa versão para dispositivos móveis, mais na anterior, se a gente não encontrou o código-fonte, não está na tabela. Se tem 30 páginas dizendo que aquele aplicativo é livre, é software livre, não adianta essas 30 páginas, a gente não acredita na informação, a gente acredita apenas se a gente vê o código-fonte do programa e, mais ainda, se tiver uma licença nesse código-fonte. Uma licença de software livre, que nem a licença GNU-GPL, ou MIT, ou Apache, ou BSD, que essas são as principais licenças. Então, é rigoroso, é uma pesquisa acadêmica rigorosa, nesse sentido de um conhecimento que está estabelecido, tem regras na divulgação desse material. Em Portugal, tem um programa lá, que agora não me lembro o nome, mas que está escrito em dezenas de páginas, que é software livre. Não é software livre, eles não divulgam o código-fonte. É apenas gratuito. Gratuito é uma coisa. Se a pessoa quiser consumir droga gratuitamente, é capaz de encontrar. Esses programas da tabela, eles não são drogas. podem ser gratuitos, mas não são drogas, no sentido de que o conhecimento empregado para gerar aquele aplicativo, aquele software, é um conhecimento público. Não tem apropriação privada do conhecimento. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Estamos encerrando a palestra, estamos em cima da hora. E valeu, até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.